Bom galera, vamos ao preconceito. Então, roda a vinheta! Bom galera, de que preconceito eu tô falando? Bom galera, a terceira temporada, infelizmente galera, a gente vai ter que esperar pra caramba. Porque hoje eu tô falando da data, então antes disso deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder muitas notificações. Bom galera, é isso. Gente, a gente vai ter que esperar a terceira temporada de Sonic Prime em 2024. Porque eu ainda não sei, porque eu ainda tô em dúvida se vai lançar em 2024. Bom galera, eu acho que vai lançar em 2024. A gente vai ter que esperar pra caramba, igual que a gente esperou muito, muito, muito pra chegar a primeira temporada de Sonic Prime e chegar a segunda. Bom galera, é... Ainda não temos uma data oficial da Netflix. Mas... É, infelizmente... Vamos ter que esperar muito, muito, muito. E bom galera, eu vou falar uma teoria aqui pra vocês. E dessas teorias vão ser muitas. Então, prepara o chapéu aí e se segura. Porque vai ter muitas teorias. Bom galera, é... Vocês sabem que... Como terminou aquele final lá de Sonic Prime 2? Bom galera, da segunda temporada de Sonic Prime, Lá no final, o Nine... É... Enganou o Sonic. É sério. É sério. Eu tô falando muito sério mesmo. Galera, o Nine, ele passou a perna no Sonic. É sério, ele foi o traidor... Dessa história. Todo esse tempo, ele tava usando o Sonic... É... De inocente. E bom galera... Vocês sabem o que... No que dá, né? Bom... A terceira temporada, eu tô pensando aqui que vai ter uma batalha entre Nine... Na verdade, Sonic e Shadow contra Nine... Porque o Nine, ele pegou todos os fragmentos e foi de novo lá pra Nova York. E terminou assim. Com o Shadow... É... Muito bravo com o Sonic... Porque ele tava certo, o Shadow ele tava certo sobre o Nine... Não era confiável. E bom galera... Eu acho que o Sonic... É... Vai ser o culpado... O culpado dessa história. E bom, por quê? Porque... Cara, ele deixou o Nine passar a perna nele. E bom galera... Nós sabemos que... O Shadow, ele vai dar uma baita bronca no Sonic... Dizendo que... Em que ele tinha certeza que o Nine não era confiável. E bom... Ele tava certo. Bom galera... É... Eu acho que ainda vai acontecer aquela batalha entre Knuckles... É... Renegado contra Knuckles Pirata. Por quê? Porque lá na série da segunda temporada a gente viu que... O Shadow... É... Ele não conseguiu entrar nos portais. Mas sei lá... Será que na terceira temporada ele vai poder entrar nos portais? Bom... Como eu tava falando do Knuckles Pirata... Eles dois estavam lutando. Então será que ainda vai... É... Acontecer essa luta? Eu acho que sim. E bom... Quem é que vai... Ganhar essa luta? Bom galera... Eu acho que é o Knuckles Renegado. Porque... Ele tava contra o Knuckles Pirata. E essa batalha a gente não sabe como vai acabar. E bom... Esse novo poder do Sonic... De absorver... A energia do Prisma. Bom... Ainda não sabemos... Será que ele vai aparecer mais vezes? E gente... A gente não teve na segunda temporada o Super Sonic. E por quê? Não sabemos ainda. E o Metal Sonic... Será que ele vai restaurar de novo? Bom galera... O Metal Sonic... Ele tava muito certo... Que era a culpa toda do Sonic. E bom... Quando... O Metal Sonic apareceu... Bom galera... Eu fiquei muito impressionado. Bom galera... É... O Metal Sonic... Ele tava muito forte... E bom galera... Ele tava muito engraçado. É sério... É sério... Aquilo que ele tava falando do... Do Sonic... Dizendo... Isso é culpa sua Sonic... Bom galera... Eu achei muita graça disso... Porque o... O... Metal Sonic... Ele tava muito brincalhão com o Sonic... E falando... Muitas bobagens... E o Sonic... Não tava mais gostando disso... Porque já tava aborrecendo ele... Porque já tava aborrecendo ele... Bom... Ele tava muito... Encrenqueiro... O Metal Sonic... Mas eu gostei desse Metal Sonic... Para alguns... Esse Metal Sonic... É... É... É um... Lixo... Mas não galera... Se você assistir a segunda temporada... De Sonic Prime... Ele é... Bem detalhado... Eu achei ele bem bacana... Mas também... Muito... Irritante... Como Sonic... Bom... Essa foi a teoria... Espero que vocês tenham gostado... Deixa muito like... Se inscreve no canal... E ativa o sininho... Para não perder muitas notificações... Que aqui eu sempre falo de Sonic Prime... E... Tchau...